A presença de Jesus na nossa vida transforma tempestade em bonança. Vocês já me viram falar sobre isso aqui, mas tem gente aqui que precisa ouvir. A Bíblia fala uma história conhecidíssima na Bíblia de Marcos capítulo 4 a partir do versículo 35 quando Jesus está no barco e se levanta um temporal, começa a entrar água no barco, os discípulos se apavoram, acorda Jesus que estava dormindo, mestre não se te dá que pereçamos, Jesus repreende o vento, acalma a tempestade e eles ficam admirados. Então o que eu aprendo aqui? Com a presença de Jesus, o barco é a nossa vida, é a nossa trajetória. O que nós aprendemos com Jesus na embarcação da nossa vida? Primeiro, que Jesus na nossa vida não significa ausência de tempestade. Eu não vim aqui enganar você, eu não vim aqui dizer que você nunca mais vai ter luta, que você nunca mais vai ter tribulação, que você nunca mais vai ter diamal, que você nunca mais vai passar por situação difícil. Não, 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 vai ter, vai ter. A presença de Jesus na nossa vida não significa ausência de tempestade. Foi Jesus que falou em João 16, 33, no mundo tereis tribulações, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, não desanima não. É como ele está dizendo, eu estou com você. Então essa é a primeira verdade. Agora a segunda verdade, a segunda verdade é que a presença de Jesus na embarcação da nossa vida significa que o barco não vai naufragar. Entra até água. Água na Bíblia, em muitas passagens, é sinônimo, é tipologia de tribulação e de adversidade e de luta. pode até entrar água, pode até ter adversidade, pode ter vários tipos de luta, mas você não vai naufragar se Jesus estiver na sua vida. A terceira verdade, a terceira verdade, a presença de Jesus na nossa vida é a certeza que tempestade tem fim. Vai chegar a hora, meu irmão, é profético. Amigo, se você deixar Jesus entrar na sua vida, vai chegar a hora que Deus diz assim, vento, cala-te, mar, aquieta-te. Vai chegar a hora da ordem que essa tempestade vai cessar na sua vida. Eu não sei se é financeiro, eu não sei se é familiar, eu não sei se é emocional, eu não sei se é espiritual, mas Jesus na nossa vida tem tempestade e tem hora para acabar. Amigo, 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 amigo. Legenda Adriana Zanotto